O curioso caso de Rafael Leão, o jogador mais alegre do mundo. Eu fiz vídeo disso durante a Copa e agora contra o Napoli ele aumentou a coletânea. Isso é hilário, ele joga a bola sorrindo, ele finaliza sorrindo. No lance do primeiro gol, ele mete uma cavadinha nojenta pra cima do Merê e olha o sorrisão no rosto dele. A bola nem tinha entrado e ele já tava todo feliz. No segundo gol dele, o terceiro do Milan na goleada, ele meteu um canudo e também ó, já tava sorrindo antes da bola entrar. Aí na comemoração nem precisa falar né, o cara botou o jogo no bolso. Um recado claro do Milan pro Napoli de que apesar do suposto favoritismo da temporada incrível, vai ter dureza na Champions.